Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinho! Aqui vamos para mais um vídeo do nosso canal, dessa vez falando sobre uma estratégia para você diminuir a obesidade e preservar a massa muscular ao mesmo tempo. Esse é o assunto de um estudo piloto que a gente vai analisar aqui rapidinho no vídeo de hoje. Vou te explicar como foi feito o estudo, quais foram as conclusões, o que você pode levar para a sua vida de útil a partir disso, e também fazer alguns comentários adicionais que vão ser muito elucidativos, vão te ajudar bastante. Então vamos direto para o assunto do nosso vídeo, que é esse estudo que está aqui na tela. Ele foi publicado nesse jornal das fronteiras da nutrição e ele vai avaliar justamente uma dieta cetogênica de bem baixa caloria para tratar pessoas com obesidade sarcopênica ou essa mesma dieta associada a um tipo de treinamento físico, treinamento intervalado, para ver qual é a diferença das duas, o que acontece com quem faz essas duas estratégias, tanto essa dieta sozinha quanto essa dieta mais exercícios. A gente vai ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. Vou falar sobre a obesidade sarcopênica, o que eles descobriram, como que você pode implementar estratégias boas para emagrecer, queimar gordura e preservar sua massa magra e muito mais. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e a gente já está há quase 10 anos na internet ensinando as pessoas a emagrecerem, reconquistarem a saúde e basicamente deixando você no controle do seu corpo. E tem vídeo novo toda semana. Lembra de assinar o canal, ativa o sininho, aperta o like, dá os sinais de que você se interessa por esse conteúdo para você receber mais. Tem muito conteúdo gratuito aqui no canal, vai funcionando e clicando para encontrar o que você deseja, porque você vai encontrar. Aqui tem bastante coisa. Vamos falar do assunto de hoje então. Então o que é essa obesidade sarcopênica que eles pegaram as pessoas? Basicamente é uma condição em que a gente junta a obesidade, que é muita gordura corporal, excessiva, tanto em homens quanto em mulheres, com a sarcopenia, que é muito pouca massa magra. A gente tem aí um problema bem grande e duplo. Por quê? Porque o excesso de gordura corporal traz vários problemas para a saúde e está associado a diversas doenças, diversas comorbidades, várias questões de doença cardiovascular, de doenças metabólicas, diabetes, pressão alta, triglicerídeos altos, gordura no fígado e muito, muito mais. E ao mesmo tempo, a gente tem que a massa magra muito baixa predispõe a pessoa para lesões, para ter um metabolismo mais lento, pode dificultar a prática de atividades físicas e muito mais. Então são duas coisas ruins e tem mais uma coisa que piora tudo. É que geralmente, quando a gente faz qualquer dieta de emagrecimento, a gente tende a perder gordura, se a dieta for bem feita, tá? E também perder um pouco de massa magra. Só que essas pessoas já têm muito pouca massa magra para começar. Então, que tipo de abordagem pode funcionar bem para o caso delas? É isso que a gente vai ver aqui nesse estudo, nesse vídeo de hoje. Então, nesse estudo, eles pegaram 24 pessoas adultas, homens e mulheres, de idade entre 50 e 70 anos, que tinham justamente obesidade sarcopênica, né? Muita obesidade, pouca massa magra, para separar em dois grupos. Um dos grupos, de 12 pessoas, fez justamente a dieta cetogênica de muito baixa caloria, 800 calorias por dia ou menos, já vou te falar como foi a distribuição dessas calorias. E o outro grupo fez exatamente a mesma estratégia alimentar, somando com o protocolo de treino intervalado, de duas vezes por semana. Então, vamos lá. Como que foi essa dieta cetogênica que eles usaram? Nessa dieta cetogênica, a gente pôde observar 26 gramas de carboidrato por dia, que era mais ou menos 13% das calorias, 35 gramas de gordura, 40% das calorias, e 80 a 90 gramas de proteína, quase 45%, né? Um pouco mais de 45% das calorias diárias. Além disso, eles suplementaram com vitaminas, minerais, ômega 3, e tinha ali, 10 de essas calorias aí da gordura, uma boa parte de azeite de oliva extra virgem. Então, eles precisaram de suplementação, porque estavam consumindo muito poucas calorias. É muito difícil você obter todos os seus nutrientes, se você faz uma dieta de muito baixa caloria, tá? É por isso que nos nossos programas, a gente incentiva os nossos alunos, e ensina eles como fazer isso, a obter os nutrientes de uma alimentação bem variada, justamente pra você comer até saciedade, não passar fome, ter energia suficiente pra desempenhar as atividades do dia a dia, e emagrecer sem sentir nenhuma deficiência, né? Sem ter nenhum problema com isso. Então, precisa endereçar tudo isso pra fazer bem feito, tá? Você pode notar que nesse estudo, como era um estudo de muito baixa caloria, essa estratégia que foi adotada, a gente tem uma proporção maior dos nutrientes, né? Uma proporção maior das calorias vindas da proteína, tá? Muita gente se assusta ao ver isso porque tá desinformada. Muitas pessoas acham que a dieta cetogênica tem que ter 70% das calorias vindas da gordura, mas essa é só uma das variações da cetogênica. Dá pra fazer uma cetogênica de alta proteína, que também é importante pra preservação da massa muscular, que é um dos objetivos aqui do estudo que a gente tá falando. Eu falei nisso em outro vídeo, tá? Que fala sobre as variações da cetogênica. Depois digita aí na barra de busca do YouTube, Sr. Tanquinho, variações cetogênicas, que você encontra o vídeo. Vou deixar um cartãozinho também no topo da tela. O importante é você saber que a gente tem vídeo de muita coisa, então procura aí no YouTube qualquer tema que você quiser, esse é Sr. Tanquinho e o tema, e você vai encontrar algum vídeo sobre o assunto. Se não encontrar, deixa um comentário que a gente grava depois. Mas é importante notar que os autores fizeram questão de ter uma porcentagem maior das calorias vindas da proteína justamente pra preservar a massa magra dos participantes. E fizeram as medições das pessoas, né? Nota que um dos grupos não fez atividade física e o outro fez só dois dias por semana. Por quê? Porque é o suficiente pra você ter alguns bons resultados. Você não precisa treinar todos os dias, nem sete dias por semana, nem duas horas por dia pra ter bons resultados, tá? Se você fizer os treinos corretos, você vai descobrir que dois, três, quatro treinos por semana é o suficiente. E outra coisa, dois dias é muito melhor do que zero. Aí é uma das conclusões que a gente já vai ver. Tá bom, o que aconteceu com os grupos? Medições foram feitas tanto assim que começou o estudo, quanto seis semanas depois. E os dois grupos perderam peso, e bastante peso, tá? O grupo que fez apenas dieta perdeu 9,6 quilos em média, então 10 quilos em seis semanas, é bastante coisa. E o outro perdeu 10,4 quilos, então também aí é ao redor de 10 quilos ao longo de seis semanas, é bastante coisa. Perderam até um pouquinho a mais, né? Digamos assim. Então o IMC diminuiu nos dois grupos, tá? Diminuiu bastante. O IMC é uma medida que não é tão útil assim pra avaliar o progresso individual das pessoas, mas que pode ser útil em algumas avaliações populacionais. Basicamente, é uma indicação de que as pessoas emagreceram bastante. A redução de massa gorda foi maior no grupo que fez a dieta, e também fez treinamento de dois dias por semana. Eles perderam cerca de 11 quilos de massa gorda, e o outro grupo perdeu 6,5 quilos. Mas lembra que a perda de peso dos dois grupos estava quase igual? O que que explica essa diferença, né? É justamente o fato da massa magra. Então, você pode notar que a massa magra diminuiu no grupo que só fez a dieta em cerca de 2 quilos, e não diminuiu no outro grupo. Na verdade, o metabolismo de repouso diminuiu só no grupo que perdeu massa magra. O que que a gente pode concluir com isso? Essa é uma das partes mais importantes desse vídeo, desse estudo, tá? Que se você fizer uma dieta de baixa caloria e cetogênica, você vai obter bons resultados de perda de peso. Você nota que essas pessoas perderam 2 quilos de massa magra e 6,5 quilos de gordura, só fazendo a dieta. O que é fantástico, é muito bom. Muita gente que precisa perder 10 quilos iria gostar desse resultado. Só que, tem um lado ruim, que o metabolismo de repouso dessas pessoas diminui um bom tanto. E como que a gente faz pra contrabalançar isso, né? Porque o metabolismo lento vai dificultar o emagrecimento delas depois. Além de que perder massa magra é ruim por motivos diversos. A pessoa vai ter menos força pra fazer as atividades do dia a dia, a pessoa vai ter uma aparência estética mesmo, inferior, né? Menos definida, ela vai só parecer colher um pouco, não é tão legal assim. Agora, a gente viu que tem uma solução simples a partir disso. Você aliar a estratégia cetogênica com dois treininhos por semana. Você consegue preservar a massa magra, eliminar mais gordura, né? Porque um grupo perdeu 6,5 quilos, quem só fez dieta de gordura, e o outro perdeu 11 quilos de gordura, é bem mais, é bem mais. E, ainda por cima, não teve o metabolismo lá no alto e vai ter um resultado estético superior. É por isso que a gente enfatiza tanto a importância de treinar força, tá? Fazer algum tipo de treinamento de resistência. E isso são nomes diversos pra falar, treinamentos de força. Mas, isso pode incluir academia, crossfit, exercício do peso do corpo, exercícios de calistenia, exercícios em casa, desde que você tenha os estímulos certos, você vai ter uns resultados melhores do que quem só faz a dieta. Esse tipo de resultado que você observa, a manutenção da massa magra, e a maior perda de peso, não é porque esses exercícios queimam muita caloria, mas é porque eles ajudam o seu corpo a entender que é pra manter a massa magra, e a massa magra em si, ajuda a queimar mais calorias. É por isso que o metabolismo de repouso não diminui. A gente tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso, de como que as pessoas fizeram um exercício específico, né? Treino de força, basicamente. E elas queimam o equivalente a 5 quilos de gordura por ano, sem fazer nada. Só de aumento do metabolismo de repouso. Dá uma olhadinha nesse vídeo, vou deixar o link na descrição e no cartão também. Se você tem interesse em aumentar o seu metabolismo pra queimar mais caloria, mesmo quando você não tá se exercitando, você vai gostar bastante desse vídeo também. Nota que eles tiveram outros desfechos de saúde, que eu já vou falar, mas o importante nesse momento é entender que o treinamento de força, aliado com a dieta cetogênica, é muito poderoso pra você queimar gordura, mantendo a massa muscular, e talvez até ganhar massa magra. É que com tão poucas calorias como no caso desse estudo, fica difícil ganhar massa magra. Mas com alguns ajustes que a gente ensina a fazer no nosso programa Projeto Tanquinho, você vai conseguir. Aliás, vou falar um pouquinho dele aqui, e é bem rápido, porque a gente tem uma apresentação completa explicando o que é e quais são os erros e acertos das pessoas que buscam ganhar massa muscular. Então, dá uma olhada no primeiro link da descrição, do primeiro comentário, pra você saber justamente quais são esses erros e acertos. É uma apresentação completa e a gente fala mais do programa lá. Mas só pra entender que esse é um programa que ajuda você, que quer ganhar massa magra, que quer definir o corpo, que quer queimar calorias em repouso, ter um corpo definido, saudável e forte, sem ter que se matar na academia. Sem ter que fazer um montão de treinos. Aqui no estudo, eles fizeram só dois treinos por semana. No programa, a gente tem modelos de treino pra dois, três, quatro dias por semana. Não tem mais do que isso, porque a gente não acha que é realmente necessário. E outros dias você pode cuidar da sua vida, você pode dar uma caminhada, ler um livro, ver um filme, fazer o que você quiser. A gente te ensina a ser saudável e ficar em forma, pra você viver a vida da maneira mais intensa, e poderosa e prazerosa possível. Não pra você ficar trancado na academia o dia inteiro. Isso não é vida, não. Então, vamos lá terminar as conclusões aqui do estudo. Depois, lembra de clicar no link pra saber mais sobre esse projeto especial. Obviamente, em termos de benefícios de saúde, a cetogênica é imbatível, né? Então, os dois grupos, tanto quem treinou quanto quem não treinou, fizeram a mesma dieta, a cetogênica. Eles tiveram melhoras na glicemia e jejum, que é um dos fatores de avaliação pra diabetes, tá? Então, eles tiveram melhoras significativas nisso. Na insulina, que é um hormônio ligado ao ganho de peso e que também a resistência à insulina pode causar vários problemas de saúde. No Roma e R, que é uma medida dos dois, mas basicamente é uma medida da saúde metabólica da pessoa. Na creatinina, e até mesmo nas enzimas do fígado. O colesterol também melhorou nos dois grupos. E, no caso, o colesterol bom diminuiu um pouquinho no grupo que só fez a dieta, mas aumentou no grupo que fez a dieta mais treino. Uma coisa interessante de reparar também é que, antigamente, alguns médicos e profissionais de saúde que já recomendavam a cetogênica recomendavam que a pessoa até parasse de se exercitar, com medo de que ela iria ficar sem energia, que ela não iria conseguir desempenhar as atividades do dia a dia. Os autores do estudo até comentam isso. Mas a gente viu que com dois treinos por semana, você consegue ter os benefícios todos da alimentação, mais os benefícios do treino. Então você consegue, além de melhorar a sua saúde, que os dois grupos melhoraram bastante, manter o seu metabolismo elevado e também manter a sua massa magra. Se você não pode se exercitar por um motivo ou por outro, já começa a sua alimentação. Já vai te dar benefícios de saúde fantásticos e também benefícios até mesmo estéticos. Perder aí 10 quilos na balança, sendo mais de 6,5 de pura gordura, não é brincadeira não. Em seis semanas é bastante coisa. Agora, se você puder treinar do jeito que a gente ensina ainda, com treinamento de força, treinamento correto, uma alimentação até que vai te permitir ganhar massa magra enquanto perde gordura, você vai ter benefícios ainda maiores. Então lembra de tocar no primeiro link da descrição para saber mais sobre esse projeto. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo. A gente está respondendo todo mundo pelas próximas horas. E vai ser um prazer ter você com a gente nos nossos programas. Seja bem-vindo e bem-vinda ao mundo da nutrição, o que poucas pessoas conhecem, onde você não tem que comer a casa 3 horas, não tem que ficar contando calorias. Nesse estudo eles fizeram assim, porque é um estudo científico, mas nossos alunos conseguem emagrecer e manter o estilo de vida saudável. Sem contar calorias, você não tem que se encher de suplementos e treinar todos os dias para ter um corpo maravilhosamente saudável, cheio de energia e em forma. Seja bem-vindo aqui ao nosso novo mundo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho.